No bloco anterior tivemos aí um probleminha com o sinal da Jéssica Tabas, que está no hospital de base, falando daquele acidente, né, provocado por um motorista embriagado. Vamos falar com ela para explicar como tudo aconteceu, Jéssica. Oi, Casa Grande. Agora sim, contando então como esse acidente aconteceu, segundo informações do boletim de ocorrência, as duas irmãs seguiam em uma moto pela BR-153 quando bateram na traseira de um carro que fez uma curva proibida. O motorista do veículo, um fotógrafo de 31 anos, realizou o teste do bafômetro. Ele informou aos policiais que havia sim ingerido bebida alcoólica enquanto assistia ao jogo do Brasil. Bom, o suspeito foi detido e apresentado na central de flagrantes e as vítimas foram socorridas imediatamente e encaminhadas aqui para o hospital de base, onde ainda permanecem. Eu volto com você. Tá certo, Jéssica. Vamos torcer pela recuperação delas para que consiga realmente sair dessa da melhor maneira possível. E claro, serve de alerta para você que nesses dias de jogo acaba aí reunindo com os amigos, acabam consumindo bebida alcoólica e depois indo pegar o meu volante, o que é um risco danado. Obrigado, Tabos, que essa semana passará lá trazendo informações de Rio Preto para a gente. Obrigado, Tabos, que essa semana passará lá trazendo informações de Rio Preto para a gente.